Olá Buenas! Bem-vindos a vossa canal, sou Duarte Monteiro e hoje vamos ver o que há dentro desta cajita. Quedem-se comigo, que depois do intro, ao melhor, vos interessa. Vamos a isso! Ora, aqui está a cajita e vamos ver o que há dentro, isto por ali, um pacatito, dois pacatitos, isto por ali e vamos a empezar por este. Este pacatito traz um LED, um LED que nos sirve para um pequeno estúdio com alumínio, luz contínua, 228 LEDs e vai de 3200 kelvins a 6000 kelvins. É uma luz bastante potente para um aparato tão pequeno. Tem que ter atenção, de qualquer maneira eu deixo o link na caja de diálogo, se quereis adquirir a luz LED, que tem dois apartados. tem um que é só a luz LED e vem outro lado que é a luz LED com as duas baterias e o cargador. Não se confundam porque quando se pede isto não vêm baterias. Eu he comprado os dois. Aqui vem a sapata para meter em cima da câmera e esta é a luz. como veis parece nada, mas não, é bastante potente. É uma coisa boa também que não é de pilas, é uma bateria e isto é o que me ha inclinado é ele rir este tipo de LED que eu prefiro do que andar sempre com baterias atrás. Ora vamos abrir o outro paquete e no outro paquete trai isto e isto. Vamos a ver, aqui são duas baterias, 2600 amperes, bastante carga. Normalmente já vem com um pouco de carga. Isto é muito fácil de montar, veis? Se vem e para arriba, já está, perfeito. Vem dois, subcargador, um cargador muito normalito, veis? Tendo atenção que trai o cargador, o cable USB mini USB, pero não trai o enchufe que não tem nem os outros. Como nós outros temos sempre por casa enchufe, aí vai. A bateria, para carregar, ponemos isso em subsítio e já está. Palpardeia, enquanto não tem a carga. Quando tem a carga máxima, isto se apaga, só, quer dizer que já está cargado. Muito fácil. Vamos quitar isto daqui e vamos com uma câmara, neste caso Nikon. Vamos manter lá a sapata. Cerramos. E... Para aqui e lá. Quero que veiam a potência que tem. É efetivamente muito bom. E muito ligueiro. Caso que não sinto, caso que não sinto que tenho algo aqui em cima. É mais ligueiro que um flash. Vou encender. Esta é a primeira luz, que é a luz... A luz fria, blanca. Veis? A potência que tem. Apago. Encendo. Agora vou encender só lá amarilha, que é o botão de abaixo. Este. É só lá amarilha. Veis? Tá? Também, né? Muito bom. E podemos acender os dois em conjunto. Se queremos. Veis? Aí lá as duas possibilidades. Luz fria, luz blanca. Luz fria. Las duas. O sol amarilha. Aí está. Tem aqui. Uns leds. Que vos diz. La carga que la bateria tem. Aqui já le falta uno. Veis? Uno, dois, três, quatro. Le falta uno. Que é la potencia de carga que tiene. Actualmente. E isto é o que eu vos queria mostrar. Eu deixo o link abaixo na caixa de algo. Porque se quereis é adquirir esta peça. Que eu veio muito interessante. Outro dia irei filmar o bautizo. Hei levado, porque era um sitio que tinha pouca luz. Hei levado este projector. Mini projector. Este led. E me ha servido. Perfectamente. Vos recomendo. Em questão de qualidade e precios. Está muito bem. E tem um alcance considerável. E bastante bom. Eu vou meter a camera. Virada para mim. Veis? Veis uma luz que. Bastante iluminal. Veis perfeita. Seguramente. Isto é o que eu vos queria mostrar hoje. Tem um botão para apagar. Ou se pode barrar aqui. Nestes dois. Amarilha. Blanca. E apagado. E este é tudo por hoje. Espero que vos goste esta recomendação. E que vos sirva para algo. Já sabéis. Deem um like ao vídeo. Se assim considerais. Se não estáis inscrito. Aí a bar. Por favor. É grátis. Podéis hacerlo. E cada jueves. Às 18 horas. Mais um vídeo. A mi maneira. Tchau, tchau. Amigos e amigas. Hasta la próxima. A disfrutar. Yo. Siempre. Con buena luz. Tchau, tchau.